A Comissão da Organização da Semana da Diversidade esteve fazendo uma panfletagem na Praça da Panteon enquanto ocorria a movimentação do desfile da Independência. Segundo o coordenador executivo da GLEPS, Associação de Gays, Lésbicas e Profissionais do Sexo de Caxias, esta intervenção nas ruas para alertar contra as doenças sexualmente transmissíveis, faz parte da programação de todas as edições. Como a Semana da Diversidade acontece na segunda semana de setembro e coincide também com o 7 de setembro, a gente aproveita para pegar o público do 7 de setembro e está conscientizando as pessoas da prevenção e ao mesmo tempo também está convidando para parar, para fazer a panfletagem e conscientizando os jovens, os adolescentes que eles têm que se prevenir. Ravena é uma das colaboradoras nessa distribuição de panfletos. A gente está com uns 4 anos, a gente está aqui fazendo panfletagem da Parada da Diversidade e sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o povo está muito acolhendo a gente com muito respeito e domingo está aí a Parada da Diversidade, conto com a presença de todos vocês lá e é isso aí. Quem recebeu o panfleto elogiou a iniciativa do grupo. Eu acho muito importante, né, e que devia ter, assim, todo ano deveria ter e é importante, né, não só como para mim, mas como para eles que estão filmando os panfletos, camisinha também, né, que é uma ótima, assim, para se prevenir, né, na relação sexual, entre outras coisas. Muitos até já confirmam presença no evento que marca o encerramento da programação da Semana da Diversidade. É bom para prevenir o povo. Domingo você vai estar lá também na Parada? Vai estar lá, vai estar a nossa família aqui, a família VDM, vai todinha estar lá, marcar presença lá.